Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje temos aqui para vocês mais um integrante da família Pamu. Para quem acompanha o canal, já apresentei o Pamu Slide, a primeira versão dele, e esse daqui agora é o Pamu Slide Mini. Antes de eu abrir a caixa, a gente conferir aqui o conteúdo da embalagem, ver também as especificações e funções desse fone de ouvido, vamos ver se ele realmente está bom ou não, vou fazer alguns testes para vocês aqui bem superficiais, mas que vocês já vão poder ter uma ideia do que ele tem de bom ou de ruim, a gente já faz essa análise aqui. Mas antes disso galera, já vou pedir para vocês, para você que é novo por aqui, não conhece o canal, está chegando agora, já se inscreve no canal, isso ajuda muito também, e marque o sininho de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. Vamos ter muita novidade em breve, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Oppo Find X2, Huawei P40, Realme X50 Pro, então você não pode deixar de conferir. Então marque aí o sininho e deixa lógico aquele like também, que fortalece bastante. Eu espero de coração que a Pamu tenha corrigido as falhas do Pamu Slide, da versão anterior, o meu não está mais comigo aqui, o Pamu Slide que eu tive. Até hoje funciona bem, funciona perfeito, não apresentou nenhum tipo de problema, de conexão, de parear, nada disso. Mas vamos testar esse aqui e vamos ver, tomara, espero realmente que a Pamu tenha corrigido. O link para você comprar o seu vai estar aqui na descrição do vídeo. E bora lá galera, unboxing, primeiras impressões do Pamu Slide Mini, partiu! Vamos então fazer o unboxing dele aqui rapidamente, essa caixinha, ela vem revestida com essa luva, né? Essa capa branca. Aqui ele já traz para a gente a informação da Qualcomm, o processador, Qualcomm APTX. Aqui na lateral, o logo da Pamu. E aqui atrás também algumas informações que a gente já pode ler aqui. Bluetooth 5.0, redução de ruídos com dois microfones, redutores de ruídos, botão tátil, né? Ele não tem botão físico, ele funciona tudo no touch, certificação IPX6 resistente à água e 10 horas de reprodução de música, tá? Vamos remover aqui essa luva. E aqui uma caixinha até parecida com a do Pamu Slide normal, bem parecida, porém um pouco menor. Aqui nós temos já a case, é uma case bem mais compacta, Esse aqui a gente já vê que ele tem um ledzinho de notificação de carga, de bateria. A conexão dele também igual aqui a outra, né? Por indução, você aproxima aqui o fone e ele já vai encaixar. Aqui atrás a gente tem a entrada para carregamento USB tipo C, que é bem legal. E a diferença desse fone aqui para a versão anterior é que esse aqui já traz o carregamento wireless. Enquanto o Pamu Slide normal, você tinha a opção de escolher a versão com carregamento wireless ou não. Esse aqui já, em todos eles, já vem com carregamento wireless. O processador dele é aquele que a gente já conhece, é o Qualcomm QCC 3020. É um bom processador, com uma conexão também estável, conexão Bluetooth 5.0. Como eu falei para vocês, espero que não tenha problemas aí de conexão. Ele tem uma bateria de 400 mAh na case e cada fonezinho tem uma bateria de 85 mAh. Quando você conecta na case, você consegue dar três cargas nos fones, tá? E cada carga vai ter uma duração de 10 horas. Então, o desempenho, assim, uma autonomia fantástica. E não sei se ele traz aí um cabinho de carregamento. Vamos ver aqui. Sim, galera, ele traz aqui o cabinho de carregamento USB tipo C. Muito bom. Essa bolsinha de couro para transporte. Ele traz um jogo aqui de cinco borrachinhas, né? Cinco kits de borrachinhas extras para você adaptar melhor no seu ouvido, o tamanho do seu ouvido. Com mais uma que já vem no fone, totalizando seis aí. Aqui o manual dele tem apenas chinês, inglês, espanhol, francês, mas não tem o português aqui no manual, tá? Mas é bem intuitivo, bem tranquilo. Você vai entender de boa. E o que vem na caixinha é somente isso. Vamos colocar o fone aqui já dentro da case para ele carregar. E a gente poder fazer os primeiros testes aí com ele. Bom, galera, aqui ó. Só coloquei os fones aqui dentro da case. Tá vendo que ele tá com a luzinha vermelha aqui? Significa que ele tá carregando, tá? A case não tem nenhum tipo de botão físico também. Então, você só sabe que ele tá carregando aqui quando tá aceso vermelhinho. E esses ledzinhos aqui na lateral, só quando a gente conecta ele na tomada, no carregador. Ele tem quatro bolinhas aqui, quatro ledzinhos que vão acender verde. E cada ledzinho significa, representa 25% de carga, tá? E agora, seguindo o manual de instruções, ele diz que a gente tem que tirar os dois fones da da case. Que eles já vão automaticamente conectar um ou outro, tá? Aqui vocês conseguem ver que ele já tá piscando a luzinha aqui branca e vermelha. Significa que ele tá no modo pareamento. E aqui, quando eu abro o Bluetooth, ele já tá aqui, ó. PAMOS LIDE MINI, aparecendo aqui embaixo. Vamos clicar aqui e vamos esperar ele parear, conectar. Aqui pra mim deu já concluído. Então, eu vou colocar os fones aqui no ouvido pra gente já testar e ver se tá tudo funcionando certinho. Bom, galera. Já tá aqui, ó. Colocado. Encaixa certinho, justinho, sem folga. Ele consegue abafar bem. Eu não consigo escutar o que eu tô falando pra vocês aqui. Então, o isolamento, o cancelamento de ruídos dele pelos microfones. Ele tem dos dois lados aqui, dois microfones. Tá funcionando bem. Tô ouvindo já a música aqui. E já tô no volume máximo, tá? Muito top, cara. Muito top. Bom, agora vamos aos comandos, tá? Um toque do lado direito ou do esquerdo, ele dá play, pause. Aqui, já pausei a música agora. Dois cliques do lado direito, eu avanço a faixa musical. Dois cliques do lado esquerdo, eu chamo o assistente de voz. Ele não tem o retrocesso. Você não consegue voltar a faixa musical. Você chama o assistente de voz, dando dois cliques aqui. E você dando dois cliques aqui, você avança a faixa. Ele não tem voltar a faixa musical. Quando você recebe uma chamada telefônica, né? Você dá um toque de um lado ou do outro, ele vai atender a chamada. E pra você desligar, dois toques. Ou de um lado ou do outro. Desliga e encerra a chamada também. E quanto ao volume, você clica e mantém pressionado do lado esquerdo. Ele baixa o volume e clica e mantém pressionado do lado direito. Ele aumenta o volume, tá? Cara, de fato, é um fone muito bom. Mas, infelizmente, ele tem apresentado alguns problemas. Aqui, pra mim, não tá apresentando nada. Eu vou tirar eles agora, ó. Tá tocando a música, tá? Vou colocar eles aqui na case. Pra carregar, ele já para a música, automaticamente. Coloquei aqui na case, ó. Ele tá carregando, tá vendo? Vermelhinho. E aqui embaixo, o ledzinho também indicando. Então, aqui de boa. Vou fechar aqui a case. Eu abrindo a case de novo. Pegando aqui o fone. Vamos lá. Removendo eles aqui. Colocando um do lado esquerdo. Ele já voltou aqui a música. Já tá tocando. Vou colocar o outro aqui. Já tá tocando também. Então, tá funcionando bem. Perfeitamente aqui, tá? Eu não sei, enfim, se vai demorar pra apresentar algum problema. Ou se não vai apresentar. Como eu falei pra vocês. O meu Pamu Slide já tem mais de seis meses aí. Até hoje funciona normal. A pessoa que tá usando, continua usando normal. E esse daqui, pra mim, tá funcionando perfeito, tá? Então, é um excelente fone. Com excelente qualidade. Você vai encontrar aí, sim, alguns lotes que estavam apresentando. Como eu falei, defeitos. Mas é uma coisa que a gente não tem como saber ao certo. Mas a empresa, ela presta uma assistência boa, né? Pra quem tem algum tipo de problema. Eles mandam outro. Enfim, fica a critério de cada um pela opção, ok? Mas em termos de qualidade, você tem um grave legal. Um som bem equilibrado. Um som bem limpo. E um volume muito bom também. Então, você não tem aquele grave estourado. Você não tem aquele grave também morto. Você consegue sentir bem a música. E os instrumentos também. A equalização muito bem feita. Esse processador da Qualcomm aí faz um excelente trabalho, tá? Bom, galera. O que eu posso passar pra vocês é isso. Pra mim, aqui, funcionando perfeito. O fone é excelente. Os links vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo. Se inscreva no canal. E marque o sininho de notificações, beleza? Acesse os meus grupos de cupons e promoções. Minhas redes sociais. Tudo você vai encontrar aqui embaixo também, fechado? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.